Bom dia Hoje é o dia 27 de fevereiro do ano de 2020 Dois dias após o carnaval Ou um dia, tanto faz A notícia demorou, mas chegou Assim como já estava especulando que isso iria acontecer O coronavírus chegou até o Brasil Por isso digo aos legionários, os remanescentes do grupo Ou até mesmo outros desavisados A situação é séria É global E agora nos atingiu Baseado nas coisas que tem acontecido nos outros países Como Como por exemplo Cidades inteiras em quarentena Fica difícil saber o que vai acontecer Mas a gente consegue ver alguns padrões O Brasil está Sempre foi um Um lugar Sem investimento Sem estrutura na área de saúde Por mais que O atual presidente esteja Trabalhando em algumas coisas Não sei se estamos preparados para isso Os Estados Unidos estão Já estão Já estão tomando as Pervidas medidas Mas Nesses lugares mais pobres Como o Brasil Por exemplo Venezuela Venezuela pior ainda Que o povo já sofre Pelo governante E Ainda com uma nova peste Uma nova praga Seria devastador E agora Com o Brasil infectado As chances do Vírus se espalhar Pelo restante Da Dos países Vizinhos É É grande Mas ainda por nós Então É Baseado no que eu vi Em outros países Vão aos mercados Façam suas compras Estoquem Estoquem Porque eu não sei se a situação De quarentena Que se repetiu Em vários países E se pode acontecer aqui Caso aconteça um toque De recolher Por isso digo Eu não planejei Mais postar vídeos No canal Mas fiquem atentos E a razão de eu estar Desse jeito assim É porque eu não Planejei mostrar O meu rosto Então Continuo Continuo O anonimato Fiquem espertos Fiquem espertos Que Deus tenha compaixão Da nação brasileira Que além de problemas Políticos Com pessoas que não querem Ver o país A frente Agora vamos Ter que encarar A pandemia Que se espalha pelo mundo Que Deus nos dê forças Tchau Tchau